Olá, tudo bem meus amigos professores? Esse é um tutorial de como gravar vídeo aula pelo aplicativo OBS Studio. Só dá para fazer essa vídeo aula pelo notebook ou pelo computador. Se for pelo computador desktop, computador de mesa, a gente precisa ter um microfone instalado e uma webcam. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos abrir o Google, né? Assinar o passo a passo. A gente vai no Google, aí você vem aqui na barra de endereço e digita OBS Studio. Olha lá. Já está ali, apareceu. Dá um Enter aí, né? Vai ser o primeiro aqui, ó. Baixar OBS Studio. Você clica, você vai vir nessa janela aqui, Baixar o instalador. Você vai baixar o instalador. Pode estar baixando, né? Baixando o instalador, né? Vamos deixar carregar. Pronto, carregou. Você dá um clique nele. Ele vai dar aqui para você instalar. Aí você vai seguindo o passo a passo que vai falando. Então, dá sim. Aí ele vai dar o passo a passo aqui, ó. Next, próximo, vai estar em inglês. Ele vai dar um passo a passo. Ele vai dar todas as opções para você. Onde você quer escolher a pasta para instalar, para baixar os seus vídeos depois que você começar a gravar. E você vai passo a passo. Eu não vou continuar aqui na instalação porque já está instalado no meu, tá? Aí você vai dar Finish e finalizar depois de todo o processo. Aí ele já vai aparecer o ícone do aplicativo aqui na área de trabalho, que é esse aqui, ó. Tá vendo? OBS Studio. Aí você dá um duplo clique nele e ele já vai abrir ele aqui, ó. Para mim, já está aparecendo aqui, ó. A tela da gravação, porque eu já estou gravando essa aula. E eu apareço aqui do lado e aqui é a tela, né? Então, primeiramente, depois que você instalou, abriu o aplicativo aí, você vai vir aqui, ó. Não vai aparecer essa janela aqui, gente. Porque esse aqui já está instalado. Primeiramente, você vai ter que vir nessa parte aqui, Cenas. Você vai vir no sinal de mais e clicar. Ele vai abrir essa parte para você aqui, ó. Adicionar cena. Aqui você pode colocar o nome da sua aula, matemática, aula de português, tutorial, escrever aqui. Depois de escrito, você vem aqui e dá um OK, que ele já vai salvar aqui. Eu coloquei aula 1. Ele já vai salvar aqui a sua aula, que você vai gravar, ou cena, ou tutorial, assim como você desejar colocar o nome. Bom, depois de que deu início na primeira aula, ou cena aqui, você vai vir nessa janela aqui. Fontes. Está vendo que eu tenho uma câmera. Tem aqui um desenho de um foninho, microfone e tela. A câmera é a câmera do PC, onde está capturando a minha imagem aqui do lado. Então, eu estou colocando a minha imagem aqui do lado. O áudio aqui é o áudio do computador. Tudo que você tocar, colocar o som no computador vai capturar essa imagem, esse som aí do computador. O microfone é o microfone do computador também, e a tela é a tela do computador, onde aparece a área de trabalho do computador. E o que você estiver fazendo também aqui, como nós estamos capturando essa tela aqui. Para eu adicionar esses componentes aqui, eu vou ter que vir no mais, assim como na cena, clicar. Eu vou vir aqui, está vendo o desenho do microfone aqui? Aí ele aqui, microfone. Está vendo que eu coloquei microfone? Então, vocês vão ter que vir aqui, clicar aqui, ele vai abrir essa janela, você vai digitar microfone, olha lá. Ele automaticamente vai aparecer aqui depois. Depois que você dá ok, né? Aqui tem mix auxiliar. Então, você vai colocar, se você tiver um microfone externo conectado ao seu computador, ele vai aparecer um nome aqui do seu microfone externo aqui. Aí é só você vir aqui, dá um ok, que ele já vai aparecer aqui nessa janela. Câmera. Vamos lá, clicar aqui, ver captura câmera. Câmera PC. Captura de... cadê aqui? A dispositivo de captura de vídeo. Está vendo que o desenho é igual lá? Esse dispositivo de captura de vídeo é o que vai dar a opção de você estar aparecendo do lado da sua videoaula. Então, você clica aqui. Eu coloquei aqui, ó, câmera PC, porque ele já vai reconhecer que é a câmera do computador. Se você tiver uma webcam, ele vai reconhecer aqui o nome da sua webcam. É só você clicar aqui nela e dar ok, que ele vai colocar a sua câmera. É, áudio do PC. Vamos lá, eu puxando mais. Ah lá, você está vendo? Eu colo o desenho do foninho. Aqui, ó, captura de saída de áudio. Você clica aqui. Eu coloquei áudio do PC. Se tiver um áudio externo também, captura de áudio externo, se você quiser pegar uma caixa de som conectada, alguma coisa conectada externa. É só você colocar que vai aparecer o nome dele aqui. E você vai clicar e dar ok, que ele vai adicionar. Eu coloquei áudio do PC, porque ele vai capturar os áudios do meu PC. Se você colocar um vídeo, uma música, ele vai gravar o áudio do PC. Vamos lá. Tela. Olha lá, também não tem o desenho de uma tela aqui. Vamos clicar, vamos achar ele aqui, ó. Captura de tela. Aí ela aqui, ó. Essa daqui, ó. Captura de tela. Então, a tela de que tela? Ele vai capturar a tela do meu computador. Captura de tela. Vamos lá, cadê, 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 cadê? Captura de tela. Cliquei. Ó, eu coloquei tela PC, porque ele vai capturar a tela do meu computador. Se você tiver outros dispositivos conectados, outras telas conectadas, você pode também colocar que vai aparecer o nome delas aqui. Você clica nela aqui e dá ok. Eu coloquei tela do PC, porque eu vou capturar a tela do meu computador. Você dá um ok. Pronto. Já estão todos instalados os componentes que aqui precisam para você fazer a sua videoaula. Depois, acabou, acabou, Fernando. Não. Vamos lá, tem mais algumas coisinhas para fazer. Vamos vir aqui, configurações. Aqui, configurações. Vai abrir essa janela, geral. Eu deixo aqui, não mexo com nada aqui, é tudo padrão, né? Vem aqui, né? Saídas. Não. Aqui, ó, geral. Aqui, não mexo com nada aqui, ó. Que está no geral, eu deixo do jeito que está no padrão. Transmitir também não vou mexer, depois eu faço um tutorial explicando como configurar para a transmissão. Esse aqui é para você fazer transmissão ao vivo. Vamos ver aqui, ó. Saídas. Ou, aqui. Vamos ver. Saídas. Só ver se está em alguma coisa aqui que tem que mexer. Não. Vídeos. Vamos ver vídeos. Cadê o tanque e saída? Acho que era aqui. Gravação. Ah, tá. Aqui, ó. Gravação. Você pode clicar aqui, ó, em saída e gravação. Saída, agora que você terminar de gravar, ele vai mandar o seu vídeo aqui, aonde você escolher. Aqui, ó, aqui eu escolhi C2 pontos, User Desktop, que é a área de trabalho e o vídeo. Uma pasta que eu criei lá. A hora que você clicar aqui, ele vai dar o local que você quer salvar aí os seus vídeos, né? O meu já está selecionado aqui, então eu não vou mexer. O meu já está tudo salvo, eu preciso editar. Formato de gravação. Pessoal, MP4. Se você clicar aqui, ele vai dar outras opções. Mas MP4 é o padrão aí pra você gravar. Ele não vai dar a opção porque eu estou gravando, né? Já estou fazendo a gravação. Ele não vai deixar eu abrir essas opções. Então, formato da gravação. MP4, que é o padrão de vídeo aceitado aí por vários aplicativos, vários canais aí, que é o MP4. Mas é que ele dá uma gama aqui de formatos de vídeo aí pra você gravar. Aqui você vai escolher o local de salvar a sua gravação e aqui o formato do vídeo que vai ser salvo. Aqui em transmissão eu não vou mexer porque depois, como eu disse, eu vou fazer um tutorial explicando. Em saídas, então, você vem em gravações, escolhe a pasta de destino da sua gravação, da sua aula. E aqui o formato da gravação. Eu deixei aqui na qualidade de gravação a mesma da transmissão. Porque depois, na hora que eu configurar a transmissão, a mesma qualidade que está aqui já salva, vai ficar salva lá na transmissão. Ok? Áudios, vamos ver, aqui não precisa mexer também, tem que deixar o padrão. Saídas eu já falei, transmissão não precisa mexer, geral também não. Vídeos, vamos ver se tem alguma coisa aqui do vídeos. Aqui você pode escolher a resolução da tela do seu computador aí, ó. E das todas as resoluções que tem aí pra você colocar. Resolução de tela. Eu deixei aqui no máximo aqui. Ok. Ah, o que que é importante, gente? O que que é importante? Teclas de atalho. Teclas de atalho. Por que que é importante isso aqui? Porque na hora que você dá início à sua aula, se você tiver aberto a janela, vai capturar tudo aqui. Vai capturar você a tela do OBS aberto, tudo aberto aqui. Aí isso vai ser ruim por quê? Depois você vai ter que editar o vídeo, cortar o vídeo, dá mais trabalho. Então, o interessante da tecla de atalho é esse daí. Porque você vai criar uma tecla de atalho, você já vai estar direto na sua área de trabalho, não vai haver a necessidade de você ter que sair, minimizar a tela aqui pra falar lá na frente, né? Vai ter um pedaço aí que você vai ter que cortar e perder. Iniciar a transmissão. Eu coloquei aqui, não configurei a transmissão ainda. Isso não é importante. Da transmissão, o importante pra nós é isso aqui, ó. Gravação, iniciar gravação e parar gravação. Eu coloquei três teclas aí pra depois não ter problema na hora que eu tiver fazendo outra coisa, outra atividade, eu clicar as telas e começar a gravar. Então, eu coloquei o exemplo, iniciar gravação, a tecla Ctrl, Alt e Z junto. Então, na hora que eu clicar a tela Ctrl, Alt e Z, vai iniciar a minha gravação. E quando eu quiser parar, eu clico aqui, Ctrl, Alt e X e ela para a minha gravação automático. Então, eu vou estar lá, vou minimizar aqui. Não, salvar. Eu vou minimizar aqui. Ok? Eu estou gravando aqui, né? Estou falando pra vocês, explicando como é que eu uso o OBS. Eu estou gravando, eu saí de lá. Então, se eu quiser parar a minha gravação, eu venho aqui, no meu teclado aqui, ó. Dou Ctrl, Alt e Z. Aí vai parar automaticamente. Não vou precisar cortar o vídeo, não vou ter que ter trabalho de edição. Então, aqui, ok? Olha lá. Estou com o teclado, né? Eu dou Ctrl, Alt e Z para a minha gravação. Se eu quiser iniciar qualquer gravação, eu abro o aplicativo, né? Eu venho aqui, né? Clico no aplicativo, minimizo, deixo ele aqui, ó. Minimizo ele, deixo ele aqui. Ah, vou começar a gravação. Um, dois, três. Ctrl, Alt e Z. Esse Ctrl, Alt e Z foi o que eu configurei lá no OBS para ser a minha tecla de início de gravação. E Ctrl, Alt e X é a minha tecla de parar a gravação. Aqui, ó. Tá vendo aqui os comandos? Iniciar gravação, parar gravação. Ó, pode ver. Iniciar gravação, não vou porque eu já estou gravando, Alt. Tá vendo que está selecionado parar gravação? Então, para eu iniciar gravação, eu teria que estar nessa tela, clicar aqui, iniciar gravação. Vai capturar tudo isso. Vai capturar eu saindo daqui, ok? Agora, com as teclas de comando, não. Com as teclas de comando, eu já vou estar na área de transferência. Aqui na minha tela de computador, só vou dar um clique ou pode estar aberto aqui, por exemplo. Por exemplo, eu estou com a janela aberta aqui da atividade tecnologia, eu posso estar com a janela aberta aqui e já dar o Ctrl, Alt e Z, que ela já vai dar início aqui nessa tela. Eu não vou ter que sair do OBS para fazer a gravação. Pronto. É isso aí, pessoal. Não assuste que essa tela que vai aparecer aqui, que é normal. Aqui é a área de transferências que tem aqui. Não se preocupe com essa tela, aqui é normal. Aqui já está gravando, né? Os comandos aqui, sem ser por tela de atalho, estão por aqui, todos aqui. Precisa mexer nisso aqui. E eu vou dar agora um Ctrl, Alt e X e vou parar a minha gravação. Simples. É legal que a minha tela aqui, está vendo, aparecendo a minha telinha? A hora que você colocar a captura de câmera do PC, já vai aparecer você aqui do lado. Você pode movimentar para cá, lá em cima, onde está? Esse quadro aqui é a sua tela. Você pode colocar em qualquer lugar a sua imagem falando. Por exemplo, a sua tela vai estar aqui. Você coloca em um local que não vai atrapalhar o texto ou a apresentação que você vai fazer. Você pode movimentar, clica com o mouse e arrasta. Você movimenta a sua câmera aqui com você, onde você quiser. Pronto, pessoal. Esse é o tutorial. A gente está aprendendo ainda, não sabe usar muito bem ainda, mas está aprendendo. Estamos orientando vocês aí, qualquer dúvida. Fica excelente as aulas. Depois você tem que mandar essa aula para... Eu mando para o YouTube. Eu subo ela para o YouTube, faço o upload para o YouTube e depois converto ela para... Lá na internet mesmo, é outra história, outro tutorial. Aí eu converto num tamanho menor o vídeo, para não ficar pesado. Você grava aqui em P4 e vai ficar cento e poucos mega, duzentos mega. Aí, por exemplo, o WhatsApp não comporta, o e-mail não comporta. Aí depois eu converto ele para um formato menor que dá para compartilhar em várias redes sociais que suportam esses vídeos. Porque aqui ele fica muito pesado para gravar. Para compartilhar, né? Desculpe. Vamos lá, é isso aí. Muito obrigado aí pelas visualizações do vídeo. Estamos aí para ajudar vocês e orientar vocês aí. Muito obrigado, tchau para vocês, bom final de semana e boa semana para vocês.